É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, é o Merson Braz, novamente na área, que grande vilício aí. Sempre, sempre. Tá famoso na internet, quem quiser cortar o cabelo aí rapaziada, só chegar pro lado da zona sua e procurar uma menina aí. É isso aí rapaziada. E eu vou falar pra você, né, não é exclusivo do corte não, hein, o corte é caro, o menino é só cabelo de artista, é só de loira mesmo, aquelas loiras com dinheiro, sabe? E é o Merson Braz também. É isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Tamo junto sempre. Se não é musiquinha aqui, é coração adiante pra galera, qual que é as notas, Vinícius? As notas pra galera aí? Facinho, facinho, molezinho, para aí. Dó, Dó maior, Sol maior, Lá menor, Fó maior, Sol sete. Fó, Pó, 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 Pó também. Isso aí, o branquinho depois, o branquinho é a subida de Dó, né, Dó, Dó, Sétimo, Fó maior, e o sol, Sétimo, né? Isso aí. Você tá a ver se precisa de alguma coisa, hein? Pó também, né? Respira fundo aí, agora. Trem, irmãos, quatro. Música 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 duas no do e duas no do set 3, 4 Eu te quero só pra mim Na zona, na zona, na zona Ele me merece Ele me merece Eu te quero só pra mim Na zona, na zona, na zona Ele me merece Ele me merece Ele me merece E aí, Dom Helena. É isso aí, rapaziada. Tirando agora de primeira aqui, ou não, Vinícius? É isso aí. Primeira vez. Quem quiser comprar as minhas apostinas, vai comprar instrumentos musicais aí, ó. Vou passar para o rapaziada, né? Sempre tem como fazer. Essa apostila completa aqui, ó. Tem umas 60 folhas aqui, mais ou menos. Essa apostila está mais grossa que o livro do Crepúsculo, hein? Isso. Você pode comprar diretamente aí dos Estados Unidos, qualquer lugar, se tiver em Nova York. Rapaziada lá do Uruguai, que está acompanhando o trabalho do México, outro que é lá... Da Austrália. Da Austrália também. Você viu isso aí, não? Eu vi, eu vi, eu vi. Então, é assim, rapaziada. Essa apostila aqui, ela está encadenada, entendeu? Então, eu mando para você via correio mesmo ou via e-mail, entendeu? Dependendo, se você comprar todas, eu mando via correio. Eu compro uma só via e-mail, beleza? Aí você vai estar recebendo um DVD de dados e você com os vídeos e a parte escrita, você pode imprimir, pode deixar assim bonitinha no caderno aqui, beleza? Aí, rapaziada. Pô, meu nome, manda uma aí agora, vou mandar uma música ou vamos para os comerciais? Ah, você que sabe. Se você quiser ir para o Breck, a gente volta na sequência, hein? Então, vamos para os comerciais, né? Beleza, rapaziada? Valeu, valeu.